CANTAR E BAILAR Maria, eu vou cantar, cantigas ao desafio, não cantes a desviar, que eu também não me desvi, não cantes a desviar, que eu também não me desvi, Maria, eu vou cantar, cantigas ao desafio. CANTIGAS ALTOS A FIM CANTAR E BAILAR CANTAR E BAILAR CANTAR E BAILAR